Medo de jogar doce no lixo ou ficar aqui esperando aparecer a encomenda? O que é pior? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Luísa Cola e hoje você vai descobrir como começar o seu negócio já com o pé direito. Seja pegando encomendas ou fazendo doces à pronta entrega. Mas antes, se inscreva no nosso canal que eu estou te esperando aqui. Bora chamar a vinheta? Chama a vinheta! De um lado, nós temos a pronta entrega. Os produtos à pronta entrega são receitas simples, receitas viciantes, como copos da felicidade, bolos no pote, fatias perfeitas, trufas recheadas, brigadeiros e tantos outros docinhos que normalmente as pessoas sentem vontade de comer. O segredo é esse, mexer com a vontade, fazer as pessoas terem água na boca. A pronta entrega é fácil de vender nesse sentido. Ela não custa muito convencer quem está aí morrendo de vontade. Outra grande vantagem é ter um valor mais em conta. A pessoa quer um doce especial naquele momento sem pagar muito. Para o confeiteiro também é barato, o custo da unidade é bem baixo. Mas cada doce pode ser vendido com até três vezes o valor desse custo. Mas nem tudo são flores. Muitas confeiteiras começam devagar, com alguns docinhos aqui, alguns docinhos ali. A princípio elas divulgam para amigos, para vizinhos. Mas quem que já fez isso sabe que não dura muito tempo. Não dá para ficar esperando os clientes chegarem até nós, ficar aqui esperando eles aparecerem. A gente precisa divulgar, precisa conquistar mais clientes, encantar mais pessoas. Aí a gente percebe que correr atrás de venda todo dia pode ser bem cansativo. Ou fazer muitas receitas no dia a dia também é bem cansativo. Afinal, esses docinhos eles têm uma validade ali de alguns dias só. E aí a gente pode congelar massa, pode congelar recheio para ajudar nisso. Mas depois de montados, eles devem ser vendidos sem demora. Do outro lado nós temos o que? As encomendas. As encomendas elas são muito vantajosas. Conversando com o cliente, tudo fica acertado antes mesmo de você pôr as mãos na massa. A quantidade, peso, ingrediente, decoração, prazo. Os clientes eles conseguem ter os bolos e doces totalmente personalizados. E a confeiteira trabalha dentro de um prazo ali certinho. Isso é perfeito para quem quer começar com um direcionamento. Vender para padaria, vender para restaurante também é uma forma de garantir um dinheiro fixo todo mês ali. E uma rotina de produção muito bem definida. Porque as encomendas de festa, de eventos, elas são outra história. Nós não temos uma renda fixa. E aí dependendo do pedido, nós precisamos determinar uma política de cancelamento. Para caso aconteça o imprevisto, como o evento ser cancelado em cima da hora. Ou alguma coisa que pode acontecer. E aí você acaba saindo no prejuízo. Uma boa divulgação, você conquista os clientes. Ou pelo menos faz as pessoas interessadas vir falar com você. E aí ela pode fechar a venda ali, na primeira conversa. Uma agenda organizada, ela também é fundamental. E o que é o melhor? Isso vai depender do seu negócio. Você precisa entender os seus clientes. E encontrar como você se sente mais confortável trabalhando. Sobre a primeira questão, sabendo o nosso público-alvo, nós conseguimos prever até quase leramente dos nossos clientes. Eu falo isso em outro vídeo aqui no nosso canal. E para entender mais sobre a sua empresa, é preciso levar em consideração mais do que a história. Ou o porquê ter começado a vender os seus doces. Nós precisamos de um plano de negócios muito bem definido. E o que é um plano de negócios? O plano de negócios é um documento com informações detalhadas sobre a sua empresa. Sobre quais os produtos, serviços que vocês oferecem, o mercado que nós estamos inseridos, estratégias para resolver os problemas, os nossos objetivos finais, como a gente faz para atingi-los. E principalmente, quais são as suas metas. Você tem metas? É preciso ter metas. Como você pode perceber, o plano é fundamental como pesquisa para entender o seu negócio. Mas também ele é um guia para o seu futuro. A partir dessa reflexão, a gente pode colocar no papel tudo o que a gente planejou. E isso ajuda a ter mais previsibilidade sobre quais passos nós devemos dar. Além de quais as estratégias nós devemos ter quando aparece certo tipo de problema. Assim fica tudo mais fácil e mais claro, né? Quais são as suas outras dúvidas? Deixa aqui nos comentários quais são todas as suas dúvidas que eu quero saber. Eu adorei fazer esse vídeo e cada vez mais farei vídeos assim, sobre empreendedoras, sobre empresárias da confeitaria, para a gente conversar e bater um papo. Tá bom? Beijo enorme, te vejo no próximo vídeo e até mais!